Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu tô aqui com quem? Caixa Belly. Caixa Belly. E que música nós vamos cantar? Galileu. Dança. Ah, eu sou o Pele. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas Tua graça me alcançou. Eu me rendo ao Seu amor. Vai. Eu me rendo ao Seu amor. Eu me rendo ao Seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Agora. Deus, Emmanuel, estrela da manhã. Cordeiro de Deus, pão da vida. Príncipe da paz. Grande é o chataí. Santo de Israel. Luz, o mundo. Galileu. Vai. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, 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 Jesus. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham gostado da participação da Isabelle. O que tem que fazer no vídeo da Drica? Deixar o like. Deixar o like. Comentar. Comentar. E se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Escrever no canal se você ainda não é inscrito. Um beijo. E até o próximo vídeo.